Falando em intolerância, gente, dois irmãos foram mortos a tiros por um vizinho depois de uma discussão por causa de barulho. O caso aconteceu neste fim de semana em Hortolândia. Vamos entender melhor essa história com o Tiago Prudente, que tem as informações aqui. Boa tarde pra você, Tiago. Muito boa tarde, Karina. E pra quem acompanha o Acontece, olha, os irmãos Eclésio Ferreira de Lima, de 36 anos, e Adelmo Ferreira de Lima, de 39 anos, foram enterrados agora de manhã no cemitério Parque Hortolândia, aqui na cidade. A polícia civil segue em busca do principal suspeito do crime, um agente penitenciário de 67 anos, que, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, estava afastado, aguardando aposentadoria. Ele, inclusive, é vizinho dos dois irmãos. O crime aconteceu na noite de sábado. O agente penitenciário disparou contra os dois que estavam sentados na frente da calçada. De acordo com moradores e também com o boletim de ocorrência, os dois irmãos estavam na frente da casa, tomando cerveja e conversando. E o barulho da conversa deles teria incomodado o agente penitenciário, que, então, acabou fazendo vários disparos. Um dos irmãos morreu na rua mesmo, outro chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas também não resistiu aos ferimentos. O agente penitenciário fugiu em seguida, deixando o local. Ainda de acordo com moradores, havia já um histórico de desentendimentos entre os irmãos e esse homem de 67 anos. Inclusive, ele já teria brigado com outros moradores da rua. Portanto, não há nenhuma informação que confirme aí uma briga por som alto, mas sim o barulho da conversa que teria incomodado esse homem, que acabou efetuando diversos disparos nesses dois irmãos que acabaram falecendo. O enterro foi envolto de muita emoção, a família não quis gravar entrevista e agora a Polícia Civil segue em busca desse homem que continua foragido. Karina? Inacreditável. Ninguém tem mais paciência, né? Obrigada, Tiago, pelas suas informações aqui pra gente.